E como é que é pessoal? Sou eu o Savage, ou o Simão e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez trago-vos aqui 5 dicas para terem mais vitórias no Fortnite Battle Royale. Vamos lá pessoal. Primeira dica. Vocês, a parte mais importante deste jogo basicamente é que vocês têm que estar sempre a construir. Fazem qualquer coisa, constroem. Vem um inimigo, constroem. Querem-se curar, constroem. Querem rushar para algum sítio, constroem. Construir é mesmo o que diferencia um grande jogador de um jogador do médio. E de um jogador médio para um completo noob. Porque se vocês conseguirem e tiverem técnicas para construir rapidamente, bem, estruturas diferenciadas, vocês vão ser muito melhores jogadores. E confiem em mim. Sempre que virem um inimigo qualquer, construam. Nem sejam escadas para cima dele. Verem sempre, sempre, sempre a construir. É a melhor dica que eu vos posso dar para ganhar. Mas pronto, vamos lá. Segunda dica. Quando vocês vêm no Battle Bus, vocês, quando estão no lobby, vejam logo onde é que vocês querem aterrar. Que é para quando vocês estiverem no Battle Bus, verem logo onde é que querem cair, qual é o melhor sítio, qual é o melhor sítio para saírem do Battle Bus. Que é para serem os primeiros a aterrar. Serem os primeiros a aterrar é uma dica fundamental para vocês serem os primeiros a terem armas. E quando, antes de aterrarem mesmo, deem uma voltinha no vosso glider, para ver se tem inimigos à vossa volta. Isso ajuda sempre. Porque, imaginem, vocês estão a cair num sítio que pensam que não vai atar ninguém. Dão uma voltinha. Ah, afinal vem ali um inimigo. E já sabem mais ou menos onde é que ele vai aterrar, etc, etc. Continuaram a aterrar primeiro que ele. E sabem onde é que ele vai estar. Têm armas primeiro que ele. Podem no roxar. E é uma kill bastante fácil. A próxima dica que eu tenho aqui para vos dar é que vocês devem estar sempre muito atentos ao ringue. O ringue, o círculo, o que vocês lhe queiram chamar. Mas pronto. Se vocês estiverem sempre prontos para estar no próximo ringue, sempre dentro do próximo ringue, primeiro que tudo, evitam sempre morrer para a Storm. Quer seja porque não têm tempo para chegar à Storm. Quer seja porque tiveram uma gunfight e ficaram dentro da Storm, já tinham pouca vida, não tinham uma coisa qualquer para segurar, ou não conseguiam chegar a tempo ao círculo, ficaram dentro da Storm, morreram. Tudo isso, o posicionamento, imaginem que estão no top 10. O posicionamento para o próximo círculo, para não ficarem... Não é que vocês fiquem dentro da Storm, porque nessas alturas vocês nunca ficam dentro da Storm, porque para chegarem aí, supostamente já são mais ou menos bons jogadores. Aí o que acontece é que vocês têm de se estar a mexer para dentro do próximo círculo, enquanto, por exemplo, outros jogadores, se calhar, já têm a base deles montadas no próximo círculo e vão se estar a pôr numa desvantagem. Portanto, estarem sempre dentro do próximo círculo é sempre uma vantagem. Bem, a quarta dica que tenho aqui para vos dar é que não devem enfrentar adversários de várias direções ao mesmo tempo. Isto acontece especialmente no top 20, top 10, em que o espaço em que vocês estão começa a ser mais curto e têm muitos inimigos, ou, por exemplo, têm 3 ou 4 gajos e, por exemplo, às vezes está um atrás e um à frente. E o que é que vocês fazem? Estão a subir, por exemplo, nas vossas escadinhas dentro da vossa base, estou a pensar que têm cover, vem um gajo por trás de vós com uma sniper, como vocês estão parados e já foram. Não há nada a fazer. Portanto, simplesmente, imaginem que têm um gajo à frente e outro ao lado esquerdo. Cubram a parte de trás e o lado direito e tentem olhar só para duas direções no máximo, que estejam próximas, sem ser, por exemplo, trás e frente. E assim vocês conseguem-se controlar melhor. Mesmo assim, têm de ter muito cuidado porque eles podem vos tentar flanquear e aí vocês vão ter de construir um nível acima na vossa base, para isso não acontecer. Mas pronto, pessoal, é muito importante nunca entrar em gunfights com inimigos de vários lados. Ou, se vocês souberem que pode haver alguém da esquerda e outro da direita, cubram sempre um lado e ataquem pelo outro, que é para não terem um lado descoberto. E a última dica que eu vos posso dar aqui, que eu já morri várias vezes, já vi. Isso acontecia ao início, quando eu ainda era novo neste jogo. Mas eu vejo muita gente que eu mate, por exemplo, a fazer isto, que é tão-se a curar num espaço aberto, para vocês curarem, o que é que tem de acontecer? Têm de estar parados. Se vocês têm de estar parados, estão sujeitos a levar tiros de sniper, estão parados, podem morrer por uma assault rifle com dois headshots muito rapidamente. Portanto, vocês têm de ter cuidado com essas coisas. Construam uma base, nem que seja só um 4x4 com uma rampazinha e dão-lhe lá dentro, façam um telhado, se quiserem. Vão para dentro de uma casa, um prédio qualquer, só vir e alguém, mexam-se. Se não, pronto, curem-se. Estão lá à vontade, estão mais seguros, não vão dar nenhuma bullshit qualquer. E se aparecer alguém, vocês estão sempre preparados. Mas pronto, pessoal. Espero que tenham gostado deste vídeo. Eu sei que não foi muito grande, era só para vos dar estas dicasinhas, para vocês terem mais algumas vitórias no Fortnite. Mas pronto, pessoal. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabem, deem like, subscrevam o meu canal se forem novos e ativem o sininho para receber notificações sempre que eu faço live streams ou vídeos. Fiquem bem e até à próxima.